Aê, se deu bem, burilão. Meu Deus, é bem por quê? Qual é a época que tu tá me falando isso, rapaz? Pô, Daniel Avelar e o irmão tão preso, então, cara, e tu se livrou de mais uma condenação. Olha, na boa, menino, não põe mais pilha nessa história não, hein, maluco. Ah, tô botando pilha, eu que tô botando pilha. Tu tá aí com medo. Coé, meu? Tô com medo de quê, rapaz? Tu tá com medo de tu pagar pela morte do ropo, cara. Eu sei de tudo, tá ligado? Então tu sabe melhor do que ninguém que não filha. Então tu tá querendo eu tirar o corpo fora, rapaz. Isso é que tu tá querendo, tirar o corpo fora, mano. Na moral, já falei, eu não matei o louco, rapaz. Fala sério, rapaz. Tu tá de carro. Quer saber? Mais fácil tu ter matado o cara do que eu. Rapaz, tu se liga aí. Ou tu quer acordar com o gosto de formiga na boca. Não, irmão, não é nada disso, não. Não tô acusando ninguém, não quero acusar ninguém, mas também não quero ser casado pela polícia por causa dessa parada que aconteceu com o louco, não. Eu não tenho nada a ver com essa história, rapaz. Escuta, Murilo. Eu vou te dar uma chance. Só mais uma chance, morô? Se tu quiser sair bem dessa história, tu vai ter que acabar aquele serviço que eu te encomendei. Diana Alba, tua prioridade, tô ligado. É isso. Tu sabe qual é a tua missão. Passar o serol na Diana Alba. É isso aí. Tu vai despachar a lei de Diana indo debaixo da terra. Já é, menino. Já é. Pode ser tranquilo que eu vou ficar em cima dessa parada. Aquela morena gostosa acha que vai me dar uma volta e botar o fim do meu movimento. Mas ela tá louca. Eu é que vou acabar com o movimento dela. Entendeu? Lei de dia vai parar de respirar. Vai ficar imóvel. E quando tudo terminar, eu quero ver quem vai acabar com o movimento de quem. É, pode crer, meu. É ruim da polícia acabar contigo, hein. É, rapaz. Eu já te falei, rapaz. Tem uma parte da polícia bem grande que já tá na minha folha de pagamento, rapaz. Mas tem uma galera que tá tranquila, rapaz. Ela só chega aqui, pega o arrego e deixa o movimento frouxo. É, menino. Pode crer. Mas o complicado é a galera que não tá no arrego. Tu tá ligado, né? Seria muito mais fácil se a Diana Alba entrasse no canchavo. Entendeu? Mas a morena resolveu dar murrinho ponta de faca. Então, ela vai ter agora o gosto de azeitona quente. Ah, vai. Deixa comigo, menino. Quando a Diana Alba se tocar, já vai tá toda furadinha de azeitona que nem penela. É isso aí, mano play. É, menino. Como diz o velho ditado, tu conversa com vara curta. E por causa disso, a hora dela tá chegada. Agora te digo mais uma coisa. Tu se prepara. Porque se tu não passar a Diana Alba, dessa vez, eu não vou aliviar tua barra não, hein play? Não dá moral, me deixar comigo. Diana Alba já era. Fala, cachorrão. Como é que é, mais doido? Como é? Hã? A Diana Alba saiu com a peruca loura? A morena gostosa tá atacando de loura falsificada. É, deve ter ido atrás de um colega nosso do crime. Escuta, não deu pra fuzilá-la, não? Não? Podia ter acrescentado uma becha nessa carne morena. Hein? Não deu, né? Escuta, cachorrão. Mas tu tá seguindo ela. Tá sob controle. Tá. Vou te mandar um braço pra ti aí. É. Pra te ajudar a resolver o serviço, cachorro. Não fiel meu. E o seguinte, de hoje, Diana Alba, a uva, não passa. É. Aí, ó. a Arafuca tá armada. Tu, tu, tu vai encontrar com o cachorrão. É. Tu vai acabar de uma vez com esse meu problema. Já é, amigo. O que eu prometi pra tu foi com o pico. É isso aí, rapaz. Não vejo a hora de mandar uma coroa de flores pra família de Rê Didier. É. Já comigo. Já comigo. Já comigo que a Diana Alba já é. É isso aí, rapaz. Quero é ver. porque aquele teu amigo também marrentinho, aquele marrento, aquele que passou, ele ficava falando que ia acabar com a morena gostosa, que ia acabar. E aí? Mas, sabe o que aconteceu? Não é que é tipo de beriba. Eu sei, rapaz. Vou te dar a real. A gente tentou uma vez. A Diana tava com a criança no colo e tudo. Só que os homens chegaram e babou geral a parada. Entendeu? Foi isso. Então, cara, vai lá. Vaza, cara. Vão para. Vaza. Eu quero dar um basta pra essa morena hoje. E aquele, ó. Aquele espetor, a Júlio Caveira também vai pro sacrifício. E pra mim, comigo o seguinte. O policial que nos rega tá tudo condenado. Tá tudo dominado. Agora, galera, vocês também se tornam. Agora vocês tudo. Vaza aí. Vamo lá. Essa morena é com ela. Aqui é muito possível? O senhor? Que legal. Olha. O senhor?